Música Nós estamos aqui no município de Salvador do Sul, que fica a mais ou menos uns 100 km da capital para conhecer um pouco da história da família Meurer. E olha elas chegando de Kombi aí. A família Meurer mora na linha Campestre Baixa, que fica a 8 km do centro de Salvador do Sul. Todas as terças e sábados elas vendem pães, cucas e biscoitos no centro da cidade, na antiga Feira do Produtor. Foi a dona Líria Maria quem começou a colocar a mão na massa e fazer os produtos em 1989. As filhas seguiram o caminho da mãe. Mas agora que a gente construiu, conseguiu a amizade, os amigos, a clientela, um pouco mais. Agora é só falta trabalhar e seguir adiante. As três filhas trabalham nisso, né? E a neta espera que ela também siga o nosso caminho. Alguém tem que seguir, não pode parar. Há oito anos a família participa da Expo Inter. Com a feira se aproximando, o trabalho aumenta. Mas o esforço vale a pena. Em biscoitos a gente já vai produzindo, né? Porque cuca e pão a gente faz só nos dias, porque a gente vai e volta todo dia e leva fresquinho. E cuca no ano passado a gente vendeu em média 1.350 cucas, mais ou menos. Este ano serão 227 expositores no pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter. Transcrição e Legendas por QTR